Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar para vocês o meu dia, mas não vai ser nada de limpeza, nada de organização, tá bom? Por hoje, vou me arrumar ao longo do dia com vocês, porque hoje vai ter a festa junina da escola do meu filho, então eu quis compartilhar esse dia com vocês, né? De cuidado, me arrumando para a festa, vou gravar um pouquinho lá também para vocês, para os vídeos não ficarem, né gente? Só de limpeza, de organização, porque a minha vida não só é isso, né? Limpeza, tem passeio também, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo também, e hoje também, gente, estou querendo mudar o meu visual, não sei se vai ser possível, porque os salões, né, estão bem lotados nessa época do ano, e eu não marquei, né, com a menina que mexe no meu cabelo, mandei uma mensagem para ela agora pela manhã, e eu não sei, né, se vai ter vaga para ela me atender, Mas vocês vão ver aí, né, pelo título, se deu certo ou não, esse visual novo, né, que eu estou pensando em fazer, já tem muitos dias, gente, que eu estou querendo fazer isso no meu cabelo, já estou super agoniada com ele assim, mas não vai ser uma transformação tão radical, não, mas qualquer coisinha que a gente mexa no cabelo já dá uma grande diferença, né? Então é isso, gente, vou gravar esse vídeo com muito carinho, vocês vão me acompanhando aí nesse dia, né, tudo que eu vou fazer, eu vou gravar para vocês, já deixa o like aí se você gosta desse tipo de vídeo também, se inscreve logo aqui abaixo, caso não seja inscrito, e é isso, vamos para mais um vídeo no canal. Gente, não deu certo lá cortar o cabelo, eu acho que não vai dar, porque o salão está tudo lotado, sabe? Aí agora eu estou vindo aqui fazer minhas sobrancelhas, aí eu vou ver, aí eu vou ver se vai dar certo, né, mas aí eu vou gravando para vocês, mas nessa época do ano é bem complicado, né, achar vaga assim, para cortar o cabelo, né, mas vocês continuem comigo que eu vou gravando tudo para vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 nesse cabelo uma hora depois cabelo lavado já a gente já desembarrassei agora vou deixar secar aqui né enquanto eu vou fazendo as outras coisas eu vou dar uma ajeitada aqui na casa porque tá tudo revirado mas eu não vou gravar para vocês o intuito desse vídeo mesmo é só para mostrar né um pouquinho aí do meu dia sem tá limpando casa sem tá organizando aí gente eu fiz também minhas sobrancelhas aí tá vendo né eu fiz de reina e eu vou começar a gente ir lá em 1515 essa menina né que é para ela recuperar minha sobrancelha porque tá bem falha mesmo tá caindo bastante aí eu vou tá indo lá em 1515 para ela recuperar essa sobrancelha então é isso gente eu vou almoçar aqui agora aí quando eu vou fazendo outra coisa eu volto e gravo para você vou começar a gente fazer minhas unhas aqui agora e o meu cabelo já tá quase seco o tamanho que tá bem encaixado gente tá vendo tá bem encaixado precisando de uma progressiva mas aí gente eu comprei um negocinho lá na cidade vou mostrar aqui para vocês foram poucas coisas gente porque hoje eu não sei se eu comentei para vocês mas é sexta-feira e aqui na minha cidade acontece a feira né feira livre aí é muitas barracas de roupas que fica na rua muita gente mesmo e pior nessa época do ano né a rua tava assim lotada e eu não gosto de ir na cidade dia de hoje eu prefiro ir nos dias que não tem a feira que é mais calmo né aí eu comprei pouquíssimas coisas mesmo aí segunda-feira ou terça que eu quero ir lá eu quero comprar umas coisas para mim aí eu compartilho com vocês mas eu vou mostrar para vocês o que foi que eu trouxe hoje aí gente aqui foram as coisas que eu trouxe que eu comprei né na na nossa cidade que minha bolsa que fica os esmaltes aí eu peguei essas xuxinhas aqui porque não sei na casa de vocês mas aqui some demais gente xuxinha aí comprei essas comprei esse corretivo que eu tava precisando eu tava sem corretivo essa máscara aqui né de cílios eu comprei também eu espero que seja muito boa essa gente eu nunca usei dessa marca não né mas parece ser boa peguei esse batom aqui também gente porque aquele que eu mostrei para vocês compartilhei em um dos vídeos atrás eu não gostei muito da cor dele não apesar que essa daqui é bem parecido só que eu achei esse aqui mais puxado por vinho eu gosto bastante batom assim aí peguei um esmalte eu queria um esmalte preto porque hoje eu vou de preto sabe meu vestido é preto só que eu não encontrei aí eu peguei esse aqui mas eu acho que ele é avermelhado mas eu vou ver eu tenho até o preto aqui mas eu acho que tá bem velhinho mas aí conforme eu vou fazer nas unhas eu vejo e peguei aqui esse mega brilho né para tratamento e coloca depois que pinta fica bom e peguei gente esses desenhos aqui que ela colocou até nesse saco para ele ele tá pintando que ele gosta né de pintar eu quero comprar o caderninho só que como eu fui na correria hoje e como tinha tava muito cheia a rua né eu peguei esse daqui mesmo ele já tá até pintando aí ó e foi a prima dele que pintou aí só falta pintar dois agora mas essa semana eu vou na rua aí eu vou comprar mais para ele pintar então é isso gente deixa eu começar a fazer minhas unhas aqui porque senão acaba as horas passando né a gente não fez nada e aí e aí e aí e aí e aí eu posso ir escrovar aqui e aí 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 Se inscreva. E aí Terminei aqui, gente, as unhas. Aí ficou assim, ó. Eu procurei o esmalte preto e não encontrei. Não sei se eu joguei fora, não sei se eu deixei na cara de manhinha. Mas aí eu pintei. Eu pintei de vermelho mesmo. Não ficou lá essas coisas, não. Mas é o que tem pra hoje, né? Essa unha aqui, gente, rasgou. Aí tá um pouquinho menor, mas eu nem cheguei a cortar as outras, não. Vou deixar assim mesmo. Essa e essa aqui, né? O dedinho, na verdade. Mas cresce super rapidinho. Aí eu só diminui as outras, né? Pra não ficar muito grande. E as outras pequenas. E aí Tchau. 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 Terminei aqui, gente, da prancha do meu cabelo. Ficou assim. Vocês viram aí que eu fiz um pouquinho de cacho nas pontas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí, tá vendo? Aí, ficou assim. Pra o cabelo não ficar bem esticado, né? Bem lisinho. Porque eu sempre uso assim. Aí, hoje, pra dar uma diferenciada, eu fiz assim. Esses cachinhos, tá vendo? Com a prancha mesmo, gente. É super fácil. Aí, ele tá bem seco, porque eu lavei e não passei creme, né? Antes. Aí, agora, eu vou vir colocando aqui esse óleo. Que é o óleo de argã e coco. Esse aqui é da Avon. E eu gosto bastante dele, gente. Eu uso só um pouquinho. E ele não fica aquele cabelo colado, sabe? Porque tem muitos óleos que a gente coloca e aí os fios ficam bem colados, né? Bem feio. E esse não. Só um pouquinho aqui atrás, porque fica aqueles cabelinhos arrupiados, né? Aí, eu não vou colocar muito agora, porque na hora que sair, se precisar, eu coloco novamente. Ficou assim, ó. Gostei bastante. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, atrás, tá vendo? Ficam assim as caixas. Bem bonitinho, né? Aí, é a parte pior, gente. Mais demorosa. Já tá pronta. Que é o cabelo. Aí, quando der a hora de eu começar a me arrumar, né? Que eu vou fazer uma make aqui. Básica, né? Pra não sair com o rosto assim. Aí, eu volto e gravo mais pra vocês. Eu já vou mostrar, gente, pra vocês qual é o meu look, né? A roupa de Yago também. E eu, gente, vou vestir esse vestido aqui em tricô. É a primeira vez que eu vou usar ele. Ele é um preto. Tá parecendo tipo uma mancha, né? Roxa aí pra vocês. Mas, ele é bem pretinho mesmo. Tem essa manguinha bufante aqui. E, como agora, né? Tá com aquele tempo frio. Hoje, aqui, o sol tá quente, gente. Só que já tá fazendo um friozinho, sabe? Aí, eu vou vestir ele. Aí, aqui, eu também já coloquei a bolsa que eu vou ir. Que é essa aqui. Já coloquei alguns acessórios aqui. Tem esse colar. Os anéis aqui. Aí, eu vou usar esse brinco aqui. E essa pulseira. Aí, eu vou calçar essa bota aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem bonita. Aí, tá vendo? Então, o meu look vai ser essa bota com aquele vestido. Eu espero que fique bonito. E a roupa de Yago, que ele vai dançar lá, gente. Vou gravar pra vocês a apresentação dele. Aí, as professoras pediu, né? Pra gente tá fazendo essa camisa. Com esse tecido aqui. Aí, tem uma gravata aqui também, rosa. Aqui, a meia que ele vai calçar. Então, a camisa de Yago vai ser essa aqui. E eu vou usar com essa calça preta. Que eu acho que super combina. Acho que vai dar todo um destaque, né? E o tênis é esse aqui. Aí, aqui, gente. Já coloquei tudo que eu vou precisar pra me maquiar. Aí, coloquei tudo aqui que eu vou estar utilizando. Tá vendo? Paleta. Que é uma paleta de sombra. Esse pó translúcido. Esse aqui, normal. Tudo isso aqui, gente. Que eu vou estar precisando aqui. Pra eu colocar no cabelo, né? Caso precise. Aí, eu vou tomar meu banho daqui a pouco. E quando eu começar a me maquiar, eu gravo mais pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquei pronta aqui, gente. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Só o cabelo que eu vou deixar pra passar um óleo quando eu estiver perto de sair. Mas ficou assim, ó, o cabelo. Tá vendo? Tá bem bonito. Eu enrolei as pontas, né? Aí, não ficou aquele cabelo bem esticado. A make, gente. Tô tentando mostrar pra vocês, né? Mas não tô conseguindo muito. Mas ficou bonita também. Aí, tô assim, ó. Coloquei a bota. Achei que ficou bem bonito com esse vestido. Aí, eu vou pegar a bolsa ali pra mostrar pra vocês como vai ficar. Tá bom? Look final. Ah, gente. Coloquei a bolsa aí. Tô vendo? Peguei. Eu vou ir assim. Gostei bastante. Eu acho, gente, roupa preta linda. Deixa super elegante, né? Aí, ficou assim. E o meu gatão está aqui. Vocês ignoram, gente. Que até toalha tem ali. Vou retirar. Fica em pé aí, Água. Pra as meninas verem. Olha como ele está, gente. Todo chique. Abaixa a camisa. Fica bonito. E essa almofada aí no chão. Aí, dá uma risadinha. Tu vai dançar hoje? Aí, gente. Ficou bem bonito. O nó da gravata, não sei. Dá? Mas, tá parecido, né? E ficou assim, ó. Tá gato. Né? Aí, gente. Quando eu chegar lá, eu gravo, né? Como tá lá o espaço. Eu gravo o Iago apresentando pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês estejam gostando, né? Desse vídeo. Já deixa o like aí, tá bom? Um vídeo super diferente aí. Que se vocês gostarem, quando tiver um evento assim, né? Eu vou estar gravando mais pra vocês. E aí, gente. 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 E aí, gente.